Olá pessoal para quem ainda não me conhece meu nome é Alexandre e pessoal no vídeo de hoje vai ter dicas tá vai ser a dica do adubo eu já fiz alguns um ou dois vídeos né da santa água do adubo da milagrosa água do adubo e hoje eu vou tá fazendo o vídeo de como adubar um adubo 10 10 10 né o NPK com ele granulado sem dissolver na água para quem não quiser fazer essa solução com a água do adubo tá bom então se vocês estão gostando do vídeo já deixa aquele like você que tá assistindo e ainda não inscrito do canal se inscreva que vocês não vão se arrepender tá bom pessoal tudo bom sem mais enrolações bora pro vídeo bom pessoal esse aqui é o adubo 10 10 10 tá às vezes vocês vão comprar ele vão vim de uma outra cor mas não tem problema tá gente é o mesmo adubo como que eu faço para adubar como eu já tenho uma experiência eu pego uma pitadinha assim e coloco na planta mas para você que está iniciando agora não tem é experiência com adubo eu sugiro vocês a usar uma colherzinha dessa daqui ó que é aquela colherzinha de soco então vocês vão pegar um pouquinho assim ó ó ela bem rasinha e isso aqui já é a quantidade para colocar aqui ó ó tá vendo vai colocar assim um pouquinho longe do caule aqui tá vendo que não vai ter erro tá gente muito importante não colocar mais falar assim ah eu vou minha plantinha tá muito feia vou dar uma reforçada colocar um pouquinho mais do que o alexandre mostrou ali ou do que vem escrito na embalagem né porque às vezes a gente compra esse adubo aqui ele vem até numa caixinha sai um pouquinho mais caro mas vem com instruções com as composições químicas com todas as informações necessárias do produto né só que é um pouco mais caro então gente vocês não façam isso colocar a mais para poder a plantinha se desenvolver mais rápido ficar mais bonita porque vocês fazendo isso a planta pode morrer tá gente que esse adubo é um adubo bem forte então colocar esse essa quantidade que eu mostrei ali que seria uma colherzinha agora eu vou colocar mais algumas plantas para mostrar para vocês aqui pessoal vou adubar meu bambuzinho tá bem grandão bonito o que que eu vou fazer uma colherzinha de novo não muito cheia tá vendo deixa eu filmá-la de lado aqui para você ver ó essas colherzinha de café de sobremesa né tá vendo e daí a pouquinho eu vou falar sobre a rega tá bom gente como que a gente vai fazer aqui eu vou colocar um pouquinho menos olha vocês já vão entender porquê porque ó vou botar um pouquinho aqui essa aqui minha taça de fantôme tá vendo vou colocando vou colocar ó sempre aos pouquinhos mais um pouquinho aqui então eu já coloquei aqui e ali vou colocar mais um pouquinho aqui ó não sei se focou lá e bem pouquinho aqui porquê porque aqui é um vaso só cheio quando eu molhar esse adubo a água vai se espalhar e nutrir todas elas tá gente vamos para minha colher de cobre aqui ó essa é a minha colher de cobre tá gente outra coisa é eu é muitas pessoas falam é para não adubar no inverno que a planta tá em dormência eu aqui gente eu não tenho muita essa frescura não tá eu quando eu acho que a planta tá precisando eu faço a adubação quando tá precisando de uma poda eu faço não respeito muito esse negócio de inverno verão não mas cada um faz como achar melhor tá gente é porque eu acho assim a suculenta ela é uma planta bem resistente bem fácil de cuidar não precisa de tanta frescura que nem as vezes eu vejo né mas não tô criticando ninguém eu só faço do meu jeito e dá super certo vamos supor essa planta tá precisando de uma poda é inverno tá em dormência eu não ligo muito pra isso não eu faço a poda e a planta gosta fica saudável e dá super certo então é tem vezes que eu até duvido muito assim desses negócios de dormência aqui gente ó tá vendo eu vou fazer agora isso em todas que eu preciso e já volto com vocês aqui que eu tô aproveitando pra fazer essa adubação quando é um vaso muito grande gente a gente pode botar no caso aqui ó coloquei lá um pouquinho aqui e vou botar mais uma pitadinha aqui porque tem outras plantinhas tá eu vou acabar de fazer adubação aqui e volto pra mostrar como que eu faço a rega depois da adubação aqui pessoal importante vocês fazerem essa adubação na parte da tarde e de preferência é se vocês não tiverem é molhado a plantinha de vocês tá seria interessante fazer com o substrato seco porque aí a gente vem e faz a rega ela já vai começar a se nutrir desses nutrientes tá vendo gente outra dica que é muito importante pelo menos a primeira rega que vocês fizer com esse adubo aqui não molhar muito até vazar embaixo igual aconteceu aqui aqui aconteceu isso porque substrato aqui já estava molhado né mas eu não tenho tempo de esperar ele secar para fazer o vídeo então eu molhei já com substrato molhado tá também não indico fazer isso e esse adubo aqui essas bolinhas aqui gente toda vez que vocês regarem ela vai estar liberando aos poucos os nutrientes para plantinha tá que nem eu disse não colocar demais para não queimar a plantinha de vocês tá gente sempre respeitando a quantidade e assim vocês vão fazer aí com todas as plantinhas pode ser outras plantas tá já sei que tem gente que vai me perguntar só em orquídea que eu não tenho experiência com orquídea eu não sei mas qualquer outra planta vocês podem tá utilizando esse adubo tá gente folhagem é beijo americano é samambaia pode tá utilizando esse esse adubo aqui tá bom até em horta também pode usar só que aí a horta de vocês não vai ser mais orgânica né mas pode aqui gente ó vou tá molhando pouquinho porque o substrato já tá molhado mas aí vocês fazem como eu falei ali aquela hora tá bom que vai dar super certo com uns 15 dias mais ou menos vocês já vão ter um resultado de 15 a 20 dias vocês já vão ver a plantinha de vocês reagir a esse adubo gente é muito legal e vocês não precisam de retirar depois essas bolinhas dali de adubo tá bom bom pessoal essa foi a dica de hoje né uma dica aí que ajuda muitas pessoas aí tem essa dúvida de como fazer uma adubação correta né tem muitas pessoas que botam a menos por medo de tá queimando parabéns porque realmente o menos com as suculentas é mais né e tem muitas pessoas que acabam matando infelizmente as plantinhas por botar demais então eu acho que esse vídeo aí vai tirar algumas dúvidas e vai estar ajudando vocês aí tá bom pessoal então já peço like pra vocês pra tá me ajudando aí me incentivando a tá trazendo mais vídeos convido você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal que vocês vão gostar eu acho né e é isso aí pessoal fiquem todos com deus e até o próximo vídeo e aí e aí